Já pensou em estudar em uma escola com espaço para hortas e dois lagos artificiais? Pois é, o Mar Condes é completo! No fundo da escola nós temos a Área Verde, é um lugar maravilhoso e temos também dois lagos que são frutos de um projeto de eletiva. A Área Verde tem locais estratégicos para se sentar e curtir o ar natural.